Seu Frederico, o senhor me disse que ia me explicar... O que está fazendo aqui? Como o que estou fazendo aqui? Quando o Frederico me disse que você estava aqui com ele, eu vim correndo para apoiar você... Não, 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 tia! Eu não estou entendendo nada, o senhor disse que não ia contar para ninguém! Eu sei, mas eu disse para não se preocupar que você vai ficar segura. E com a sua tia, e comigo vai ficar bem. O senhor me disse que eu podia acreditar... Tia, não fica brava com o Frederico. Quando falamos ao telefone, ele viu que eu estava tão preocupada com você... Que não teve como esconder, não é? Mas você quer que eu volte como Rogério Monteiro e isso não vai acontecer jamais! Não, não, querida! Só o que eu quero é que você esteja bem e seja feliz. Tia, temos muitas coisas para conversar. Frederico, me deixa sós com ela. Sim, mas é claro. Você cuida do menino? Sim. Vem, vem, vem comigo. Senta aí, meu amor. Por que você falou com o seu Frederico? De onde se conhecem? Eu o conheço há mais de 20 anos. Sua mãe e eu trabalhamos na empresa dele. É sério? Sim. E bom... Há muitas coisas para contar sobre ele. Que coisas, Tia? Você já saberá. Mas primeiro, meu amor... Eu quero que saiba... Que sempre estarei do seu lado. E vou te ajudar em tudo. Porque o Rogério Monteiro tem que pagar. Ele tem que pagar por ter mandado que batessem tanto no Gustavo. Que terrível. É, é, Tia. Só que mais terrível foi você não ter me contado que o Gustavo estava vivo. Você sabia que ele não tinha morrido. Por que não me disse nada? Por que você não me disse que ele estava me procurando? Ana Paula, eu... Agora eu entendo por que você insistiu tanto em dizer que o Rogério era inocente. Ah, é... É claro. Porque você sabia que o Gustavo estava vivo, Tia. Como sabe disso? Por acaso você ouviu? Sim, eu ouvi. Eu ouvi neste mesmo lugar onde nos apaixonamos. Onde eu vim procurá-lo para me despedir dele porque pensei que estivesse morto. E olha a surpresa que eu tive. Ele está vivo. Sinto muito. Me perdoa. Como pode pedir para eu te perdoar? Você viu o quanto eu sofri por ele. E você sempre soube que se eu aceitei me casar com o Rogério foi só porque eu achei que nunca mais poderia voltar a amar. Me desculpa, Ana Paula. Por favor, não leve a mal minha filha. Lembra que só achei que estava fazendo o que era melhor para você. É? E o melhor era me separar do amor da minha vida? Era me deixar sofrer pensando que ele estivesse morto? É verdade que eu já estava casada com o Rogério quando você viu o Gustavo? Claro que sim. De outra maneira, acho que eu teria me calado? Jamais, Ana Paula. Jamais eu teria feito algo assim. E dói você pensar isso de mim. Eu não sei mais o que pensar, tia. Pensa que sempre procurei o seu bem. E achei que seria melhor não lembrá-la do Gustavo. Porque, no fundo, eu esperava que você aprendesse a amar seu marido e pudesse ser feliz com ele. Eu juro, filha. Você estava casada. É. Mas só por um ano. Por um contrato assinado. Coisa que você também sabia. E que fiquei pensando e pensando o que faria sua mãe no meu lugar. E foi isso que pensei para que você sofresse menos. Mas vejo que eu me enganei. Por mais que sempre tenha tentado. Nunca vou estar à altura da sua mãe.